Rapaziada, salve salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Infelizmente hoje não foi bom pra mim, beleza? E antes que o vídeo comece, rapaziada, já sabe né? Já deixa o likezão no vídeo, já se inscreve É rapidinho pessoal, tem um nomezinho embaixo aí ó Escreva-se, aí você vai lá, clica, inscreve-se no canal pra você ficar por dentro dos novos vídeos né? E o likezão pra fortalecer o canal que a gente precisa Caso você não dê muito like e o YouTube acha que você não gosta Ou o pessoal não vai gostar, então o vídeo fica praticamente banido né? O vídeo não funciona direito Então faz isso aí, já dá o like, já se inscreve, beleza? Então rapaziada, que nem vocês viram aí no vídeo aí, na capa do vídeo aí Realmente eu não entendi velho Eu acho que se você, se você aí, você, 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 você O cara, o cara que anda de moto, que teve várias motos, entendeu? E você me ajudar velho Porque Tô ruim de grana Não tenho dinheiro direito Eu preciso trocar o pneu traseiro Agora o pneu dianteiro velho Agora ficou difícil, bicho Sério velho, ficou muito difícil pra mim Porque pessoal Pneu de moto não é barato velho Infelizmente pneu de moto não é barato Nesse Brasilzão Esse paizão que a gente vive Brasil dos impostos, tá ligado? Paiz dos impostos que bota pra fundo Né? Não dá pra comprar, infelizmente, pneu de moto assim É tão fácil Às vezes a pessoa acha assim Ah, mas pneu de moto é pequenininho, é fininho É barato, é barato Isso Quem anda de moto sabe Não é barato Realmente não é barato Cara, um pneu assim de uma moto Por alto Um pneu aí, um 100 Esse que a gente usa 90, 90 Bom Uns 100 e pouco 200 reais mais ou menos Beleza? Agora um vagabundo aí é barato Vagabundo é barato Mas quem anda de moto sabe Pneu vagabundo não dá certo Não dá certo Quem tem moto sabe Não dá certo Pneu de macarrão ruim O meu que eu uso é Simborg Ele não é boa velho Felizmente não é bom Ele é duro Ele é duro Dura muito Mas ele realmente é muito duro Não serve assim Se você quiser uma moto Com a suspensão mais mole De boa Pneu Simborg é duro A Simborg é realmente é duro Tá? É... E outra Pneu acima disso 250 para cima Pode chegar aí a 5 mil reais Entendeu? Você tem ideia Quanto é que o pneu de moto é caro Então é assim, rapaziada Eu vou deixar o... Vou mostrar para vocês lá E vocês têm uma ideia Como é que ficou Eu vi assim que O negócio está meio esquisito Porque... Cara, sabe aquela sensação ruim Que você tem Você fala Ah, pô, vou... Vou lá, vou... Vou dar uma olhada, né? Vou lá, vou olhar o negócio Como é que é e tal Porque... Às vezes você pega as motos E você... Chega... Eu cheguei de serviço, velho Entendeu? Cheguei de serviço Tinha acabado de chegar de serviço Quando eu cheguei lá de serviço lá Deixei ela aqui parada Aqui fora, tal Aí deu aquela sensação Motociclista Serviço tarado por moto Fui lá Peguei a moto Olhei a moto E para que eu fui olhar para o pneu? Não precisava Nunca olhei para o pneu De repente Puf De frente, velho Sabe aquela hora que eu falo assim Ah, um momento, pessoal É esquisito, mas Tem que olhar Eu fui lá Falei, ah, vou olhar Olha Olhei Porque eu olhei De frente já tinha Uma paradinha assim Ó, sabe? Tipo um buraquinho Um desenho Limpo Pneu sujo Vou mostrar para vocês O pneu estava sujo E tinha um buraco E... Um buraco Fundo, velho Como se alguém tivesse Sabe o dedão? Esse dedão aqui Assim que a gente usa Assim, ó Sabe? Esse dedão Usou assim, ó Pois é Tava a marca do dedão Lá, assim Pá Que a gente faz Mas não É quente Como se tivesse Alguma coisa derretido O pneu Ele praticamente derreteu Entendeu? Derreteu, velho Vocês não tem ideia Derreteu O negócio derreteu Derreteu tanto Que eu ponho o dedo E ele entra Para dentro do buraco Quando ele entra Para dentro do buraco Ele faz uma hora Porque o pneu Foi-se Acabou Acabou a borracha Acabou Borracha Acabou Parece que a borracha Derreteu Derreteu E eu estou de cara Estou de cara Cara, o pneu é Da Metzeli Metzeli Acertei Um like para mim É Metzeli Cara Eu sinceramente Se vocês Se vocês Que já tiveram Esse problema Já diz aí Para mim No vídeo Beleza? Eu vou mostrar para vocês lá Realmente Não esperava Então bora lá Mostrar para vocês lá Como é que está Essa parada Desse Desse Pneu Né? Que realmente Eu não esperava Vamos lá Bota aqui Parado O som da Gabi Aqui E olha aí Rapaziada Só para você ter Uma ideia Veio Olha Olha que louco Bicho Ah Isso aqui é Simplesmente É inacreditável Eu não acredito Que isso Aconteceu Mas aí O pneu Já é velho Se vocês Têm ideia O pneu Já está muito Velho Já está Todo seco Está ressecado O daqui Está mais O da traseira Está pior Mas Vou mostrar Vou mostrar para vocês Deixa eu segurar Aqui O celular E focar Para vocês Vocês têm Uma noção Aqui Ah Ainda queria focar Nada Daqui Vocês Aqui Ó Ó É um furo Velho O pneu secou Não secou Muito Mas Ó Ó Que ficou Essa parte Aqui Assim Ó Quando tivesse molhado Porque Sal Tipo água Dentro Ó Ó É um furo Se liga É um furo Cara Vocês Têm uma ideia É um buraco Olha Tipo ele tem Um 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 Aqui Ó Como se o dedo Entrasse dentro Parece que derreteu Essa porra Aqui Todinha Olha Ele está Tipo saindo água Aqui Da chuva Tem um barulho Escuta Vê se Dá para estar O barulho Ó Vocês não escutam O barulho Não Eu vou pegar ali Um sabão Para vocês Terem uma ideia Calma aí Vou molhar Essa parada Pegar Pegar Com a mulher Junta Pá Vai lá Bem aqui Ó Não vaza não Tipo assim Calma aí O buraco Até sumiu Parece Mas Liga Ali E aí É Acabou Se o pneu É Foi simbora Deixa eu apertar aqui Que pior Que piora A mesma situação E aí O que vocês acham Que pode ter acontecido Com esse pneu aqui Para derreter Desse jeito Fazer ficar um vão Um buraco Infelizmente Foi um buraco mesmo Que louco Não dá para mostrar para vocês Mais ou menos Olha lá Ali Um buraco Um buraco mesmo Definitivamente Um buraco Ali Caraca Caraca Que osso Diz aí O que pode ter acontecido Isso Não esperava Rapaziada É O jeito É Comprou outro pneu Oh meu Deus do céu Que situação Então rapaziada Como vocês viram Pneu lá Eu mostrei para vocês A marca que estava no pneu E realmente Ele derreteu Infelizmente Ele derreteu E se você já sabe Se você sabe O que aconteceu O que pode ter acontecido O que foi que aconteceu Se for pneu Por estar velho Porque realmente Ele já está velho Foram Fazer 4 anos Que eu estou com ela Mas não tem 4 anos Fechado Não tem 4 anos Fechado ainda não Ela faz 4 anos Mas pneu roda Para caralho E derreteu Se você sabe O que vai acontecer Eu vou ter que trocar Infelizmente Não está segurando Não segura mais ar Não tem mais ar Não tem mais porra nenhuma Não tem como andar Eu tenho medo De andar com Essa bicha aí Na louca E o pneu Explodir Porque ele não é igual O traseiro Que é duro Ele é muito mole E na frente Ainda sabe Derrapa Que é uma beleza Infelizmente eu não sei Mas é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Já deixa o likezão No vídeo Já compartilha O pessoal pode me informar Deixa nos comentários O que pode ter sido O que ter acontecido Com o meu pneu Beleza Então é assim Vocês deixa aí Me fala É o que aconteceu E compartilha Para o pessoal Saber Quem ter acontecido Alguma coisa parecida Poder me informar Que pode ter sido Se for alguém Que sacaneou comigo Se foi um prego Quente Asfalto quente Não sei Ela estava no trabalho Né Só de lá Para o supermercado E para o supermercado Muito rápido Não deu para deixar A moto vazia Só Né Então beleza Tamo junto Até os próximos vídeos E vida que segue Fui Tchau 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 Tchau